Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gratidão sempre e a presença e o carinho de cada um de vocês. Esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado pra vocês, vai sair bem depois aí do ano novo, né? Mas gravei nosso almocinho aí. Já aproveito e deixar aquele feliz ano novo pra vocês, atrasado, mas com muito amor e carinho. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Que esse ano que se iniciou seja cheio de bênçãos, de muita saúde, né? Pra você e pra toda a sua família, que é o que a gente mais precisa, né? É saúde. E gratidão a todos vocês aí que vêm acompanhando o meu cantinho ao longo desses anos, né? Esse ano já vai pra quatro anos de canal. Gratidão pela presença, o carinho de vocês comigo e com a minha família sempre, tá? E aquele mega beijo. Tudo de bom sempre. Falei demais. Não vou tá preparando o almoço em si. Tudo, tudo o almoço, pessoal. Vou mostrar já pronto pra vocês, tá? E mais tarde, também vou mostrar como que está a praça, tá? Pra vocês aí, como que ficou a decoração lá da praça. E aproveitar aqui nosso ano novo. Uma coisinha simples, um almocinho simples, mas feito sempre com muito amor e carinho, tá? E hoje é só a gente aqui em casa mesmo. Não vai vir ninguém. E até a gente ia sair, mas a gente resolveu ficar por aqui mesmo, tá bom? Um mega beijo, gratidão sempre. Aquele like maravilhoso, que é fundamental para o nosso cantinho. E não se esqueça de ativar os sininhos pra você ficar sempre por dentro de todos os vídeos. Fala oi, Dudu. Oi, Dudu. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E nosso almocinho de ano novo, pessoal, ficou assim. Comidinha simples, mas feita com muito amor e carinho. O maridão ficou por conta das sobremesas. Fez um mousse aqui de maracujá. Fiz uma farinha. Também assamos um pouquinho de carne. Aquela maionese, que não pode faltar. E aquele pernil, pessoal. Um pernil bem gostosinho, suculento, com uma farofinha. Aqui tem um pãozinho de alho, mais linguiça, né? E nosso manjar, que a gente ama manjar por aqui. E aquele arrozinho branquinho, né? E um refresco pra gente tomar. Agora vamos almoçar. Servidos. Desejo a todos que tenham sempre a mesa farta, né? Ou necessário pra vocês comer. Que nunca falte o alimento. O arrozinho, o feijãozinho, a misturinha de vocês. Né? Tudo de bom sempre. Pra cada um de vocês. Gratidão pela presença. Espero que esse novo ano que se inicia. Seja de muitas bênçãos. Não só para mim. Nem pra minha família. Mas também pra todos vocês. E a família de vocês. E o principal, né? Pessoal. Muita saúde. Paz. Amor. Isso que é o importante, né? E a família unida, né? Que vocês tenham aí a famíliinha de vocês unida. Sempre, né? Nós estamos aqui confartenizando só nós mesmos, né? Né? A gente não quis sair pra canto nenhum. Ficamos por aqui. E tá assim a nossa mesa. Gratidão a Deus sempre em primeiro lugar, né? Por proporcionar todas as bênçãos pra gente. O alimento, né? Tudo. Por tudo. Ele tem feito por nós. Cuidado de nós em cada detalhe. Aquele mega beijo dali. Feliz Ano Novo. Tudo de bom sempre, tá? Meus amores. 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 Como vai ser? É orgulho a mim. E quando eu lutar, eu não lhe entendo beleza de anos por mim. Sempre eu lutar primeiro. Se perde a história. Por quê? Porque ele tem uma vida fora dessa coisa. E no fim. Bem foda. E também balanço. E também balanço. Amém. Vamos lá 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 And on and on we'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go